Muito obrigada, Sr. Almirante, caros amigos. Começo por agradecer a oportunidade de estar aqui hoje convosco nesta fundação fantástica de um homem fantástico e que eu peço que mandem os meus mais sinceros cumprimentos. E o tema não poderia ser mais oportuno e central para as nossas vidas. O oceano, os mares, são fundamentais para a sustentabilidade do nosso planeta, para a preservação da vida na Terra e também para o desenvolvimento económico e social sustentável das suas comunidades. E cada vez mais eu diria que o oceano, de uma forma genérica, se configura como key factor para atenuar e corrigir os efeitos das alterações climáticas e para criar fontes alternativas de alimentação e riqueza para as populações. Infelizmente, também se tem traduzido em fonte de preocupação em matérias diversas, como o lixo marinho, a sobrepesca, que é maioritariamente ilegal, a eliminação da biodiversidade, pirataria que põe em causa as rotas marítimas internacionais, etc. E segundo o relatório da OCDE, The Ocean Economy in 2030, que foi apresentado em 2016, passado em Lisboa, as indústrias baseadas nos oceanos contribuem atualmente para cerca de 3% do valor acrescentado bruto a nível mundial, totalizando 1,7 trilhões de dólares, sendo que a Ásia e a Europa, em conjunto, controlam 2 terços desta riqueza e mais, e que o setor do petróleo e gás offshore representa 1 terço do PIB oceânico. Na Europa, o quadro não é muito diferente. Segundo a Comissão Europeia, a economia azul representa mais de 5,4 milhões de empregos europeus e gera um VAB de 500 mil milhões de euros anuais, ou seja, também 3% de VAB total da União Europeia. Este número fatídico dos 3%, de facto, leva-nos a concluir, sem grandes análises, que o Miguel te fará depois das análises, com certeza, mas sem grandes análises, eu diria que é demasiado mara para tão pouco a economia. E para desenvolver o potencial da economia do oceano, no sentido da construção de um modelo de crescimento mais inteligente, sustentável e inclusivo, a Comissão Europeia definiu a estratégia do crescimento azul assente em três componentes. A primeira componente corresponde a desenvolver cinco fatores com elevado potencial de crescimento e geração de empregos sustentáveis, que são a aquacultura, o turismo costeiro, a biotecnologia marinha, a energia oceânica e a mineração submarina. A segunda componente está focada no conhecimento, na estabilidade regulatória e na segurança da economia azul, através de políticas que previdenciem a criação do conhecimento sobre o ambiente marinho e melhoram o acesso à informação, que realizem o planeamento do espaço marinho para assegurar uma gestão eficiente e sustentável das atividades no mar e implementem uma vigilância marítima integrada que confira às autoridades uma melhor imagem do que está a acontecer no mar e previne a efetivação de atividades ilícitas. Por fim, a terceira componente reside na implementação de sete estratégias para as bacias marítimas europeias, nas quais se inclui naturalmente o Atlântico, para assegurar a introdução de medidas dirigidas a situações específicas, bem como a promoção da cooperação entre os países oceânicos. A este respeito, que sublinho que no final do ano passado, a União Europeia celebrou um acordo com o Brasil para o estabelecimento de uma parceria estratégica no âmbito da Aliança para a Investigação no Oceano Atlântico, a qual será formalizada em Lisboa no próximo mês de julho. Relativamente a Portugal, apesar de ter sido pioneiro em termos de políticas públicas destinadas à proteção e à promoção da utilização sustentável do oceano, nós não temos só 3%. A economia do mar não representa só 3%, representa 3,1%. Ou seja, continuamos a ter este número fatídico que temos que ultrapassar. E são os setores clássicos, nós temos o subsetor do recreio, desporto, cultura e turismo, foi responsável por 35,5%, pesca, aquacultura, transformação e comercialização dos seus produtos com 25,7%, os serviços marítimos com 15,8% e os portos, transporte e logística apenas com 14,5%. Em termos de emprego, em inverte, em primeiro lugar aparece a pesca e a aquacultura e os seus derivados e em segundo lugar aparece o subsetor do recreio, desporto, cultura e turismo. E relativamente a estes indicadores, eu devo ainda referir alguma informação que me parece extremamente importante e que predispõe de uma forma diferente relativamente à economia do mar. É que se trata, efetivamente, de um setor da economia que é muito resiliente. E apesar da crise financeira que Portugal ultrapassou, enfim, teve na primeira metade desta década, o VAB gerado pelo mar cresceu 2,1% quando o VAB nacional decresceu, diminuiu 5,4%. Isto demonstra a resiliência relativamente a esta economia. Mas apesar destes valores serem relativamente melhores do que os outros setores da economia, o atual governo de Portugal tomou logo de início uma visão, teve uma visão que permitiu uma decisão estratégica relativamente ao mar. Foi a criação de um ministério exclusivamente dedicado aos assuntos do mar. Devo dizer que é a terceira vez em Portugal que existe um ministério do mar. Mas é a primeira vez que existe um ministro, uma ministra, também é a primeira vez que existe uma ministra só do mar. Mas que tem competências alargadas. Porque eu tenho competência, é uma solução de governança no mar que efetivamente assegura que o mar, a economia do mar, a proteção, a segurança, assume um lugar estratégico e cimeiro nas decisões políticas estratégicas do governo. Continua naturalmente a haver ministros da Defesa Nacional. Simplesmente eu tenho tutela conjunta relativamente àquilo que é a Autoridade Marítima Nacional, ou seja, aquilo que é a capacidade de exercer a supervisão e a proteção do mar. As decisões estratégicas são tomadas entre mim e o ministro da Defesa Nacional. Assim como continua a haver um ministro do Ambiente, mas o que é facto é que eu é que tomo as decisões sobre a prioridade que é atribuída à delimitação de áreas marinhas protegidas e também aos meios para a sua proteção. E a mesma coisa relativamente à economia. A economia está mais separada. De facto está mais separada a economia do mar, do resto da economia. Mas isto é assim transversalmente em todo o governo, em que atribui uma centralidade às assuntos do mar que são muito superiores ao que seria se cada um dos ministros tomasse as decisões e priorizasse as suas decisões em função exclusivamente de critérios da sua pasta, da sua área de tutela. E por isso, o lema do meu ministério, o lema que todos nós tomamos em conjunto é fazer acontecer o mar. Nós temos de facto, e eu sorri internamente porque acho que nós de facto, a língua portuguesa tem poesias lindas sobre o mar. Não só Camões, não só Pessoa, mas também Sofia de Melbrainer. São poemas lindos. Agora, qualquer país, qualquer país da Cplp, seja Portugal, seja o Brasil, sejam os outros países da Cplp, nós temos de passar do eterno desígnio do mar, o desígnio nacional, para algo que represente um bocadinho mais do que 3,1%, ou os 3% a nível mundial europeu, ou os 3,1% de Portugal. E por isso nós queremos fazer acontecer, fazer acontecer. Isto é para fazer acontecer, estabeleci uma estratégia com 3 desafios. O desafio da soberania, o desafio da economia e o desafio do conhecimento. Dir-me-ão, e eu também diria que o conhecimento está na soberania e também está na economia, portanto, porque é que vamos diferenciar? Bom, já lá chegaremos. O desafio da soberania envolve uma estratégia de controlo, supervisão e proteção do mar português. Mas também envolve a afirmação do mar no imaginário das próximas gerações portuguesas, de portuguesas, e a afirmação de Portugal no seu contributo para um oceano protegido e com uma utilização sustentável a nível mundial. Isto são tudo componentes de exercício de soberania. O desafio da economia envolve uma estratégia coordenada em dois vetores. Naturalmente, a promoção e desenvolvimento das atividades tradicionais, como a pesca e a indústria do pescado, a atividade portuária e o transporte marítimo, o turismo de cruzeiros, os desportos náuticos, a indústria naval, todas as indústrias tradicionais, atividades tradicionais ligadas ao mar, mas também temos que, de uma forma coordenada, ir apostando noutro setor, que é fundamental. São atividades inovadoras, tais como a biotecnologia azul e as energias renováveis offshore. Pretende-se não só criar condições para que cada uma dessas atividades possam desenvolver-se, como também implementar políticas públicas que potenciem as sinergias entre elas. Quando pensamos numa estratégia para os portos, não podemos dissociar isto dos resultados que queremos para a indústria naval, ou a mesma coisa relativamente às energias offshore. E, finalmente, o desafio do conhecimento. E porquê? Porque o conhecimento é a verdadeira joia da coroa e tem que se criar conhecimento sobre o mar, encarando como um verdadeiro ativo estratégico da nossa economia. Eu acho que só quando nós colocamos a linguagem económica sobre aquilo que normalmente não é abordado na perspectiva económica, é que a sociedade começa a dar valor e os decisores empresariais começam a dar valor. Então vamos encarar o conhecimento como um ativo estratégico, com um ativo económico estratégico. E porquê? Porque é fundamental, se nós criarmos internamente em Portugal, ou aqui no Brasil, em qualquer país, se nós criarmos e consolidarmos o conhecimento, a capacidade de inovação, novas tecnologias, nós seremos sempre um parceiro estratégico para todos os grupos que queiram investir no nosso país, ou que queiram criar parcerias connosco. Ou seja, nós temos o detentor do conhecimento inovador a nível internacional, para que possamos ser incontornáveis naquilo que são os investimentos no nosso próprio território. E com estes três desafios e com as políticas que implementámos, que eu já vou fazer uma pequena resenha, ao fim de 16 meses de governação, porque nós tomamos posse em, este governo tomou posse em novembro de 2015, portanto, já temos, já temos, não temos, já há tão poucos tempos, a seis meses de governação, já dá para dar bons resultados ou maus resultados. E eu tenho, de facto, a convicção de que já temos alguns bons resultados. Eu sou uma pessoa inconformada e acho que, na política, nós temos que ser sempre inconformados e eu gostaria de ter muito mais resultados, mas estes não são maus e são, pelo menos, correspondem, pelo menos, às expectativas que criámos há 16 meses e o que era suposto ser feito em 2016, está feito e estamos agora a realizar aquilo que era suposto fazermos em 2017. Agora, começámos por resolver uma das principais dificuldades na área do mar, que é a dificuldade do financiamento. Existe uma grande dificuldade do financiamento. Por um lado, existem aqueles setores clássicos e que são rentáveis, com boas remunerações do capital, como é o caso da atividade portuária, que não carecem de financiamento público. Relativamente a este, não há problema que o financiamento privado aparece e a banca comercial está sempre disponível para financiar aquilo que são atividades com elevadas taxas de remuneração. O problema é que isto não acontece nas atividades com baixos níveis de maturidade e que, por isso mesmo, têm elevados níveis de risco, como é o caso da biotecnologia azul, como é o caso das energias renováveis oceânicas, que ainda têm custos acima daquilo que são os preços comerciais das suas alternativas. E, por isso, para que se possam desenvolver, nós tivemos que criar aqui mecanismos de financiamento diversos e alternativos à banca comercial, até porque em Portugal a banca comercial atravessou um período, infelizmente, um período muito complicado e que agora começa a sair desse período, mas o que é facto é que, desde a crise de 2008, que tivemos algumas dificuldades e, portanto, têm que se criar alternativas a isso. Por isso, criámos o Fundo Azul. O Fundo Azul é um novo mecanismo de apoio ao desenvolvimento da economia do mar, à investigação científica, de proteção e monitorização do meio marinho, de segurança e vigilância marítima, sendo prioritário o financiamento de startups e de novos negócios nas áreas das energias renováveis oceânicas, da biotecnologia azul e da economia circular do mar. Também temos, naturalmente, o Programa Mar 2020, que é um programa de fundos comunitários da União Europeia, em que temos 508 milhões de euros disponíveis para investimento até 2020. Mas também temos um outro fundo, que até 2021 são 38 milhões de euros, que é proveniente e é grande-se um mecanismo de apoio ao financiamento resultante do acordo entre a EFTA e a União Europeia para o espaço económico europeu. Este programa está focado mais na monitorização de um bom estado ambiental do oceano e nas ciências, tecnologias e inovação para apoio à economia do mar. Mas também numa perspectiva empresarial, porque, precisamente, quer promover a biotecnologia azul, o green shipping, portanto, ou seja, passámos a utilizar GNL, gás natural líquido feito, em vez dos combustíveis tradicionais, e também o apoio às tecnologias marítimas limpas, à agricultura sustentável e às energias renováveis oceânicas. Relativamente a cada um dos setores, de facto, apostámos muito na energia. Foi apresentado, antes da União Europeia apresentar o seu próprio roteiro, Portugal apresentou o roteiro para a estratégia industrial das energias renováveis oceânicas, que se estima possam fornecer 25% do consumo da eletricidade nacional. É significativo. O grande desafio agora é rentabilizar, em termos de negócio, e os protótipos das tecnologias atualmente em funcionamento, potenciando uma indústria do mar sustentável. Temos projetos inovadores, quer na eólica, que está mais avançada, as energias eólicas offshore, mas também na energia das ondas, estamos a desenvolver projetos-piloto. Aqui a estratégia é muito apoiar o desenvolvimento da tecnologia, criar showrooms para poder mostrar a nível mundial e desta forma potenciarmos não só o apoio à internacionalização das nossas empresas portuguesas, como também atrair investimentos estrangeiros para apostar nesta área. Mas também nas pescas, passando assim de áreas muito diferentes, precisamente porque é o encanto destas matérias do mar. Porque também nas pescas e à agricultura temos estado a fazer o nosso trabalho. Por um lado, relativamente às pescas, aumentámos fortemente as campanhas de monitorização dos estoques nacionais, nos permitiu, por um lado, obter mais cotas, porque nós temos cotas fixadas, em grande parte da espécie dos estoques, temos cotas fixadas pela União Europeia e que se negociam com base em conhecimentos científicos. E, portanto, ao apostarmos no conhecimento científico, também conseguimos melhores resultados, por um lado, e por outro lado também conseguimos, naturalmente, a melhoria dos nossos estoques e, portanto, o desenvolvimento desta atividade. Mas na agricultura também realizámos aquilo que pensávamos que era irrealizável, que foi, passámos de uma média de licenciamento de três anos para três meses, mantendo o rigor com que se exige para este tipo de atividade. E porquê? Porque, previamente ao licenciamento, fizemos um grande trabalho de planeamento e, portanto, quando se está a licenciar, já se sabe o que é que se pode licenciar, onde, em quantidades e, portanto, conseguimos ser o país mais competitivo, da Europa, no matéria do licenciamento, naturalmente, do negócio do setor da agricultura. E o nosso objectivo é duplicar a produção até 2020. Relativamente, há outra joia da coroa também, os nossos portos. Os nossos portos. Para além de variedíssimas iniciativas de simplificação administrativa, e que dizem assim, bom, ah, mas estes governos agora andam com esta mania de falar na simplificação administrativa. Não é uma mania. É que quando há dez anos atrás, quando era secretário de Estado dos Transportes, nós desenvolvemos a janela única portuária, fizemos este milagre que foi, em vez de termos navios parados durante 16 e 17 dias, passámos por razões burocráticas, em vez de 16 e 17 dias, passámos para duas horas, em média. E isto é aumentar fortemente a competitividade de um porto. E por isso agora, já fizemos a fatura única portuária, ou seja, em vez de andar entre vários organismos, pusemos a Marinha a falar com, as Capitanias a falar com os Serviços Estrangeiros e Fronteiras, com as autoridades aduaneiras, todos eles emitem só uma fatura e depois distribuem as receitas informaticamente, de acordo com as regras pré-estabelecidas. Mas, para além disso, estamos agora a trabalhar na janela única logística, que é, para além de ser, não é só os portos que têm que ser fantásticos, e rápidos e competitivos, mas sim toda a cadeia logística, porque nós, em última análise, não queremos promover os portos, nós queremos promover a economia. E para promover a economia, nós temos que ter este sistema de guichê único, de celeridade, de segurança jurídica, de rigor, que tem que ser não só para os portos e para aqueles que se relacionam diretamente, mas também para todos os elementos da cadeia logística, até ao fator produtivo e ao consumo. Portanto, disto tem que estar tudo ligado, é um projeto que está em curso, é a janela única logística. Mas também, para o aumento da competitividade portuária, vamos ter um programa de investimento de cerca de 2,5 mil milhões de euros, são quase 3 mil milhões de dólares, sendo 83% privado, 11% público nacional e 6% da comunidade europeia, em que se pretende, por um lado, ajustar as infraestruturas e os equipamentos ao aumento da dimensão dos navios e da procura, por outro lado, melhorar as condições de operacionalidade, da navegabilidade e da segurança, e também, um terceiro aspecto, que me parece extremamente importante, que é criar os Port Tech Clusters, em que são aceleradores de atividade, e aqui é um pouco a diferença relativamente ao plano que apresentámos há 10 anos atrás e que se concretizou e que teve um sucesso, e que em vez dos 70% de crescimento de tráfego que eu previa na altura, teve mesmo 180% no crescimento do tráfego de contentores, e de facto foi um sucesso, mas aqui existe uma diferença que é associar aquilo que se passa nos Portes como motor de inovação, também à questão da indústria naval e à construção das plataformas offshore, sejam elas para a agricultura, sejam para as energias offshore, seja para aquilo que for, porque os princípios... Eu aqui há uns tempos assisti a uma aula, no início do ano letivo na escola naval, houve uma aula muito interessante, dada pelo responsável de uma das cadeiras, de uma das disciplinas da escola naval, e que dizia uma coisa muito simples, uma embarcação é tudo aquilo que se flutua e se mexe, e pode mexer na água, no mar. E eu disse, pronto, estamos... É hora que eu queria ouvir. É hora que eu queria ouvir porquê? Porque quer dizer que a indústria naval, para além de embarcações, sejam os navios para a pesca, sejam os navios de guerra, sejam os navios comerciais, também pode fazer plataformas de qualquer outra natureza, porque é para isso que lá estão, ou seja, é alargar o mercado e as potencialidades da indústria naval, que é fundamental para a criação de empregos e para a integração da nossa economia nesta área. E pretendemos... E temos... Fixámos metas objetivas para o crescimento da carga, para o crescimento do volume de negócios e para também outras áreas conexas. Isto é que... Quer dizer, é tudo monitorizável. Eu acho que é uma das questões mais importantes na governança do mar, é toda e qualquer política pública, todo e qualquer plano, tem que ser... Tem que ser passível de ser fiscalizado e monitorizado. Não vale a pena nós virmos com grandes... Eu, como sou de carreira académica, há 30 anos que sou do quadro docente do Instituto Superior Técnico, que é a nossa Faculdade de Engenharia, a nossa Escola de Engenharia de Lisboa. Esta conversa fiada, desculpem a expressão, mas esta conversa geral, já a ouvimos todos em todo lado. Dez em dez anos muda um bocadinho. Mas, portanto, nós quando fazemos políticas públicas, definimos políticas públicas, temos que ser, não só com os grandes conceitos, como também, como também, temos que fixar, quais são as medidas em concreto, quais são as metas que pretendemos atingir, e quando é que as pretendemos atingir, e qual é o intervalo de confiança associado a esse sucesso. E é isso que nós estamos aqui a fazer. Aqui, o Sr. Presidente do Porto de Sines sabe bem, sabe bem, quais são os investimentos que tenho que preparar. Este ano tem que preparar o acréscimo do Terminal 21, que é o grande terminal gerido pelas autoridades de Singapura, e que teve, de facto, o crescimento a ser muito acentuado nos últimos dez anos, mas tem que crescer mais de 200% na próxima década. E para crescer mais de 200% na próxima década, este ano tem que negociar o acréscimo do Terminal de Contentores, que já existe, e tem que lançar o concurso público internacional para o novo Terminal de Contentores. Assim como a Sra. Presidente do Porto de Lisboa e do Porto de Setúba, e que também é Presidente da Associação dos Portos de Portugal, e como a Sra. Administradora do Porto de Leixões, que é o Porto do Norte, o grande Porto do Norte de Portugal, sabem exatamente aquilo que têm que fazer, quando têm que fazer, quais são os investimentos e as fontes de financiamento que têm disponíveis, e também o que é que têm que fazer daqui a dez anos, quais são os resultados que têm que apresentar, sob pena de termos todos falhados, porque eu não governo sozinha, governo com uma grande equipe, que é a equipe dos dirigentes do meu Ministério, e dos funcionários do meu Ministério. Bom, passando para a parte da soberania, tenho uma máxima relativamente a esta parte, que é ninguém ama aquilo que não conhece. É verdade. Nós também, nas nossas vidas pessoais, também só amamos alguma coisa ou alguém, depois de conhecermos. Antes disso, achamos que gostamos, mas só depois de conhecer. O mar também é a mesma coisa. E por isso nós temos programas de literacia oceânica, literacia e cultura oceânica, em que seja na área, seja na área principalmente dirigidas, muito dirigidas para o ensino básico e o ensino secundário. Que é onde se cria, de facto, quer onde se cria a personalidade, mais cedo, mais cedo, quer onde se cria os gostos e as ambições futuras. E, portanto, os contactos com o mar não podem ser só porque vão para a praia ou porque fazem surf. Têm que ser contactos com o conteúdo e dirigidos para formar adultos e indivíduos, as próximas gerações, serem mais conscientes das suas obrigações, mas também das oportunidades que têm relativamente ao mar, em que podem ter carreiras absolutamente deslumbrantes, quer na Marinha ou qualquer área da governação, mas também, e acima de tudo, todas as áreas económicas a que se podem dedicar e investir, se um dia forem empresários de sucesso. Mas também sobre a sua... relativamente à soberania, gostava de vos dar conta, de facto, de uma questão que é extremamente importante e que o Sérgio Fausto há pouco referiu, que tem a ver com a extensão da nossa plataforma continental. Nós, neste momento, temos uma boa notícia, que é a proposta que Portugal apresentou em 2009 às Nações Unidas para a extensão da plataforma continental em torno do pipeline em fila de espera e, finalmente, e finalmente, e esta é a boa notícia, foi constituída a subcomissão que irá analisar essa proposta. Nós temos, de facto, muita, muita esperança de que isso aconteça porque, de facto, irá duplicar a área marinha sob jurisdição nacional. É aumentar 2 milhões de quilómetros quadrados. Não é coisa pouca. Não é coisa pouca, atendendo, inclusive, à riqueza do nosso mar, que tem a ver com a biodiversidade e todos os materiais vivos e não vivos que existem no fundo oceânico e que ficarão sob soberania, sob soberania nacional. Naturalmente, que aumentando também, e para isso também nos estamos a preparar, as nossas responsabilidades no controle, no controle dessas áreas, quer em termos de supervisão, uma coisa tão básica como a pesca ilegal, mas que hoje também já temos essa obrigação e que já estamos também a controlar, mas também aquilo que é a proteção da biodiversidade e também, se for caso disso, das oportunidades que temos em termos económicos. Para além destes grandes projetos, também estamos a fazer outros projetos, quer o programa de startups do mar, para associar a investigação e a indústria nas áreas dos emergentes da biotecnologia, da digitalização marítima, da robótica submarina, das energias renováveis, sempre e sempre, e da engenharia oceânica, mas também o desenvolvimento da marinha mercante, estabelecendo condições legais e fiscais mais favoráveis no respeito pelas regras europeias e internacionais, e criando registos nacionais e captando mais a fixação de mais armadores numa lógica de concorrência, de concorrência com certeza, mas sem descuidar aquilo que são imposições, imposições a nível da IMO e imposições a nível europeu. Nós não queremos concorrer com o registro da Nigéria, nós queremos ter um registro concorrente, concorrente com os outros registros europeus que nos garantem, por um lado, competitividade económica, mas por outro lado, nos garantem segurança, quer das embarcações, quer dos marítimos que nelas prestam serviço. Mas também estamos neste momento com o objetivo de colocar Portugal no grupo da frente dos países com maior proteção da sua biodiversidade, temos um programa de estabelecimento das áreas marinhas protegidas e temos uma questão que parece extremamente importante, a promoção da economia circular do mar. Porque já se fala muito na economia circular, mas tem que se passar também a falar na economia circular do mar. Com este modelo, as atividades a serem desenvolvidas não só têm que se diferenciar por cumprirem critérios ambientais exigentes, como também a componente ambiental fazer parte integrante do modelo de negócio. O exemplo mais clássico é o do lixo marítimo, sobretudo dos plásticos. O plástico é uma matéria-prima valiosa para o negócio da reciclagem e numa ótica da economia circular do mar existem oportunidades de criação de tecnologias eficientes na recolha e transformação do lixo plástico no oceano, o qual posteriormente pode ser utilizado para a criação de novos produtos e aplicações normalmente ligadas aos textos e ao calçado. Mas também na área da governação estamos a instalar o Observatório do Atlântico nos Açores. Este observatório será uma estrutura especializada no conhecimento e exploração do Deep Sea e Ultra Deep Sea para monitorização, investigação científica e transferência do conhecimento para o setor produtivo e para potenciar o networking com os centros de investigação a nível internacional. Queremos fazer networking com o melhor que houver quer nos países da Cplp mas também em todos os outros países queremos fazer networking. E com isto, mas também reforçar o contributo internacional de Portugal para a governação e a economia do mar. Estaremos sempre presentes nos grandes fóruns internacionais cimeiras sobre o oceano e organizamos internamente todos os anos o Oceans Meeting. Este ano o Oceans Meeting que estão já convidados será no dia 7 e 8 de setembro em Lisboa subordinado ao tema o oceano e a saúde humana. Minhas senhoras e meus senhores eu julgo que nunca é demais reafirmar que o papel dos oceanos nas nossas vidas tem vindo a ser reforçado. Sem eles a União Europeia não conseguirá cumprir as metas a que se propôs na sequência da COP21 em Paris. 40% de redução de gases com efeitos de estufa 27% de redução no consumo de eletricidade e temos que de facto o fazer por uma questão de sobrevivência e aumento de 27% no consumo das energias renováveis. Mas Portugal foi mais longe e autoimpôs-se uma outra regra até 2050. É até 2050 atingirmos uma economia neutral em termos de carbono. E o Atlântico, que é o mar que nos une pode reganhar importância na próxima década se aplicarmos estas políticas. A reconfiguração do canal do Panamá as economias emergentes do Sul os compromissos resultantes das alterações climáticas são fatores de futuro mas que são exigentes mas também têm que ser encaradas como fonte de oportunidades. O grande desafio estratégico para uma economia do mar sustentável em Portugal é fazer do sistema portuário português uma referência na logística internacional e utilizar simultaneamente os nossos esportes aliados à ciência e inovação como motores e aceleradores do desenvolvimento da economia do mar nomeadamente no respeito à marinha mercante à indústria naval às energias renováveis oceânicas à engenharia submarina à aquacultura, entre muitas outras. É através desta via de desenvolvimento inteligente, sustentável e inclusiva da economia do mar que Portugal poderá criar novas fontes de prosperidade, de riqueza e de emprego qualificado. Afirmando-se como um parçal estratégico com valor acrescentado para os países e espaços políticos com quem temos laços de cooperação intensos como é o caso da União Europeia por um lado e do nosso país irmão que é o Brasil. De facto, nós assumimos por inteiro a nossa centralidade euro-atlântica. Nós não somos apenas o país mais ocidental da Europa. Nós somos o país europeu mais próximo do Atlântico. Estamos no Atlântico, estamos em cima do Atlântico. Portanto, não somos periféricos, somos centrais em termos euro-atlânticos. E é essa centralidade euro-atlântica que nos dá a dimensão europeia de qual não abdicamos, com certeza, mas também não abdicamos da nossa dimensão atlântica que nos uniu a todos os países da CPLP. E será também através desta via de desenvolvimento sustentável que tem como primeira preocupação o bem-estar dos povos que poderemos contribuir para trazer novamente o Oceano Atlântico para um lugar cimeiro numa economia global, potenciando e tirando partido da localização estratégica dos nossos países por forma a que possam vir a desempenhar um papel importante na resposta ao grande desafio que é a ligação da Europa ao continente americano. Eu julgo que este terá que ser o caminho, o caminho, nós temos que estabelecer um caminho estratégico para as nossas relações e as nossas relações terão que ser estas por via daquilo que nos une mais para além da língua que é o Oceano Atlântico. Muito obrigada. Aplausos Aplausos